Bom, pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações e o assunto agora são as declarações de Flávio, mas Flávio Bolsonaro. Se liga aí, olha, é a primeira vez que eu vejo o senador Flávio Bolsonaro trazendo informações tão contundentes. Geralmente ele é mais discreto, ele é mais reservado, mas... Bom, vamos para os comentários, lembrando que hoje é 14 de julho de 2023. Primeiro comentário aqui no nosso vídeo, Nilva Fernandes, ela comentou, esta esquerda veio para destruir de vez o Brasil. Comentou aqui no vídeo, ex-ministro de Lula afirma que ONGs e o narcotráfico formam um estado paralelo e governam a Amazônia. Valeu, Nilva, um abraço, querida. Olha só o título da matéria, gente. Exclusivo, Flávio Bolsonaro faz graves denúncias sobre o 8 de janeiro e manda recado a Lula. Gente, tem um vídeo da entrevista com o Berenice, eu não vou passar o vídeo para vocês porque ele é longo, mas a parte que chama a atenção está transcrita aqui na matéria e a gente vai ler para você. E eu confesso que quando eu vi a primeiro momento, eu me pergunto, será que é o Flávio ou o Eduardo Bolsonaro? Mas é o Flávio Bolsonaro, porque o Eduardo, ele é quem gosta muito de ir para cima, bem contundente, bate de frente, geralmente tem declarações duras, ele tem mais o perfil do Bolsonaro, o Eduardo, tem mais o perfil do pai. O Flávio já é sempre mais, assim, de lado, é uma coisa mais tranquila, mais light. Só que aqui, meu, o cara veio de sola mesmo, assim, né? E eu achei bem interessante o assunto. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção para receber todos os vídeos. Na descrição, se você gosta do nosso canal e quiser nos ajudar, vai encontrar a Chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. E na nossa live tem aquela coisa, o seu comentário ganha voz aqui, 100% de interatividade. No final da descrição tem os links para as nossas redes sociais, como Trends e Twitter, onde você pode seguir o canal por lá também, não perder nada. Bom, em entrevista bombástica, o senador Flávio Bolsonaro não teve medo da polêmica e deu fortes declarações em seu gabinete em Brasília, a repórter Berenice Leite. Gente, não é muito do feitio esse tipo de atitude do Flávio, né? Bom, vamos lá, ver o que ele, né? De forma convicta, o senador revelou os planos para as próximas eleições. Vamos tirar o PT do governo federal. A população não aguenta mais ser massacrada. Para quem acredita nas falsas promessas dele, vai chegar em 2026, não vai ter picanha, como Lula prometeu. E a cerveja vai ficar mais cara com a reforma tributária, alertou. Isso aqui a gente já tinha falado para vocês. A picanha, realmente, o preço só está subindo, não desce. A cerveja já vai ter uma pancada. Assim que a reforma tributária for aprovada, por causa do imposto do pecado, por causa do imposto do pecado, está lá na reforma tributária, a cerveja também vai ter um impacto por conta dessa reforma. O que significa que Lula prometeu uma coisa e está fazendo o oposto. Prometeu cerveja mais barata. No fim das contas, ele manda um projeto para casa, para o Congresso aprovar, no qual a cerveja fica mais cara. Flávio Bolsonaro comentou também sobre as investigações da CPM do 8 de janeiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, falhou, privaricou-se, omitiu, retardou o uso da Força Nacional para ajudar as forças do Distrito Federal. Tudo indica que Lula sabia de tudo antes de sair do Palácio do Planalto de Propósito para facilitar a invasão. Se as pessoas erraram, tem que ser responsabilizadas individualmente, não em bloco de mil, mil e trezentos, como está acontecendo. E a narrativa de que Bolsonaro queria golpe, vai por água abaixo, explicou. Sobrou ainda para o ministro Barroso e sua declaração de eles teriam derrotado o bolsonarismo. É uma atitude incompatível com a de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Fazer militância política. Barroso errou muito feio, não tem justificativa. O Supremo não é e não deveria ser um poder político. As pessoas que diziam que iam pacificar o país estão botando mais lenha nessa fogueira e dando razão àqueles que desconfiam do resultado, vocês sabem, da caixinha lá. Vamos trabalhar para que o pedido de impeachment de Barroso não seja mais um engavetado no Senado, frisou. E o senador Flávio Bolsonaro ainda deixou uma alerta para a esquerda. Por mais que tente acabar com o bolsonarismo, lamento informar que não terão sucesso, ironizou. Bom, tem um vídeo, não vou passar para vocês porque ele é longo, né? Mas aqui já dá para... Não é muito do perfil de Flávio Bolsonaro esse tipo de ação, assim, bater de frente. Chamar para si ali, né? Ele fez isso. É sinal que a coisa, de alguma maneira, está ganhando forma aí, né? Bom, gente, vamos para os comentários para depois a gente finalizar a matéria, né? Deixa eu atualizar aqui a página para pegar novos comentários, quem sabe já dos vídeos que a gente postou agora à tarde, né? Deixa eu ver aqui. Nilva Fernandes comentando aqui. Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Também concordo. Ex-ministro de Lula afirma que ONGs e o narcotráfico formam o Estado paralelo e governam a Amazônia. Eu detalho, tudo isso com conivência do governo federal, né? Né? Deixa eu ver... Aqui. Carlito... Carlito... Carlito Piccolo comentou... Mais uma armação simplesmente para ferrar Bolsonaro. Valeu, Carlito. Mensagens revelam jogo duplo de Marcos Duval entre Moraes e Bolsonaro. Até Lula entrou na dança. Isso aqui repercutiu um bocado, gente. Finalizando agora... Regina Calandrini. Deixa eu ver aqui. Boa noite, meu amigo! Boa tarde, Regina! Um abraço, querida. Jovem Pan entra em crise, acaba com noticiários, corta a programação, vive e demite profissionais. Pronto. Marcado aqui o comentário. Tá aí, gente, a matéria. Daqui a pouquinho, a gente volta... Volta daqui a pouco com mais informações. Fui! Deixa eu apertar aqui.